O Supremo Tribunal Federal pode gerar hoje a maior crise institucional entre poder judiciário e poder legislativo desde a redemocratização, desde a nossa história. Isso porque agora o Supremo tomou uma decisão que pode mudar o número de deputados federais eleitos por cada estado. É isso mesmo que você entendeu. Não entendi foi nada. A decisão que o Supremo Tribunal Federal tomou pode mudar o número de deputados federais que cada estado tem. Tem estado que sai ganhando, tem estado que sai perdendo. E esse número primeiro o Supremo tomou, deu uma ordem para o Congresso Nacional. Eu vou falar qual que é essa ordem. Segundo, se o Congresso Nacional descumprir essa ordem, o Supremo está dando um poder para o Tribunal Superior Eleitoral. Está diretamente relacionado aí ao número de representantes por estado. Bom, vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho para receber as notificações e você compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Bom, não é novidade para ninguém que o Supremo tem extrapolado, não é de hoje, as suas competências e legislando no lugar do Congresso Nacional. E o Congresso Nacional, para mim, o maior problema não é só o Supremo Tribunal Federal extrapolar os seus poderes e legislar no lugar do Congresso. Para mim, um dos maiores problemas é o Congresso Nacional aceitar e se submeter a isso e não defender as suas prerrogativas. Eu, por exemplo, apresentei contra uma resolução, não é nem contra uma decisão judicial, mas contra uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão administrativo do judiciário, não é um órgão judicial, que, como vocês sabem, eu tenho falado sobre esse tema em várias ocasiões, mandou fechar os hospitais psiquiátricos de custódia. Ou seja, aquele sujeito que tem um problema psiquiátrico e comete um crime grave, mata uma pessoa, isso por uma pessoa, comete um dos crimes mais bárbaros possíveis, e que é, pela sua alta periculosidade e pelo seu problema psiquiátrico enviado para um hospital psiquiátrico de custódia, esse sujeito precisa ser tratado, segundo essa resolução do CNJ, por um tratamento em regra ambulatorial, ou seja, em regra, em liberdade, no SUS. E mesmo que não seja em liberdade, ele precisa ser internado num leito do SUS, que não está preparado, que não tem forças de segurança e que não tem uma equipe médica preparada para receber, veja, eu tenho dito isso, eu já precisei durante muitos anos do SUS para atendimento psiquiátrico, e sei que para um atendimento para o cidadão comum, hoje, o SUS tem várias deficiências em vários setores, mas o setor de saúde mental é um dos setores mais precários que você tem hoje no sistema único de saúde. Não atende um mínimo de necessidades básicas de quem precisa de atendimentos básicos de saúde mental. Imagina receber 5 mil pessoas que cometeram crimes graves e que vão ser atendidos, no atendimento em regra ambulatorial, com outros pacientes do SUS. Não tem estrutura, não tem capacidade para isso. Pois muito bem, nessa resolução do CNJ, você tem a violação de várias prerrogativas parlamentares, porque várias leis, inclusive uma das mais importantes, que é o Código Penal e o Código de Processo Penal, são alteradas por resolução, o que é ilegal. E aí, eu apresentei um projeto de decreto legislativo, que é para anular, que é para assustar essa resolução do CNJ, aprovei na Comissão de Constituição e Justiça, mas tem sido uma dificuldade enorme colocar no plenário da Câmara dos Deputados, porque boa parte dos deputados tem receio de votar contra um órgão administrativo dos judiciais. Tu tá com medo? Tu tá com medinho? Então o Congresso se submete a esse domínio do Poder Judiciário, às vezes por rabo preso, às vezes, mesmo sem ter rabo preso, o deputado ou senador fica com medo, porque o ministro do Supremo pode resolver achar pelo em ovo, mesmo que aquele sujeito não tenha cometido nenhum crime, manda alguma coisa para o PGR, para a PF, até o sujeito provar que é inocente, já manchou, já destruiu completamente sua reputação e sua carreira política. Então, você tem um receio muito grande. E aí, agora, o Supremo Tribunal Federal tomou a seguinte decisão. O Congresso Nacional deve aprovar uma lei complementar, revendo o número de deputados federais por estado, com base no último censo. E aqui, eu vou falar um ponto. É fato que o Congresso Nacional errou e tem errado quando não aprovou a cada censo, antes das eleições, o número de deputados federais por estado. Por quê? O que diz a nossa lei complementar? Nossa lei complementar diz que o Congresso Nacional, ele tem a competência de alterar a lei complementar para mudar o número de deputados federais que cada estado vai ter, respeitando um máximo de 70 e um mínimo de 8. Aliás, eu sou relator de uma PEC na Comissão de Constituição e Justiça que nunca foi pautada e nunca vai ser pautado porque eu dei parecer favorável a reduzir o número de parlamentares e, né, a maioria esmagadora dos deputados não quer que fique mais difícil para ele disputar a eleição. Por quê que eu sugeri que você diminua o número mínimo de 8 para 4 e o número máximo de 70 para 65? Não é por uma questão, ah, porque a gente vai economizar mais, ah, porque a gente tem deputados demais. Não, não é por causa disso. Por uma questão muito simples de justiça e de proporcionalidade. Hoje, o estado de São Paulo, que é o estado que eu represento, ele tem um número de deputados federais que não condiz com a sua população, né? E aí, uma solução para esse problema seria aumentar de 70 deputados federais para 150 deputados federais, que é, se a gente fosse seguir a risca, o critério da proporcionalidade, o número de deputados que o estado de São Paulo deveria ter pelo número de habitantes que tem, é o estado mais populoso do país. Mas, isso geraria um custo e uma burocracia excessiva, né, para o estado brasileiro. E, portanto, eu preferi diminuir o número mínimo de deputados, porque assim, cortando pela metade dos estados menos populosos o número mínimo de deputados que eles precisam ter, a gente aumenta a representatividade dos estados mais populosos que hoje são sub-representados, principalmente o estado de São Paulo. Então, por uma questão justa, até constitucional, nenhum cidadão pode ser um sub-humano, pode ser um sub-cidadão, pode ser um cidadão de segunda classe. E, por isso, uma cabeça deve valer um voto. É assim que funciona a democracia. Mas não é assim hoje que funciona a representação, principalmente para o estado de São Paulo. Mas, independentemente dessa questão, vamos lá. A lei complementar diz que, conforme muda a população de um estado, se um estado ganha habitantes, ele precisa ter mais deputados federais. Se ele perde habitantes, ele precisa ter menos deputados federais. Mas que é prerrogativa do Congresso Nacional aprovar essa lei complementar. O Congresso Nacional não muda a lei complementar, acho que desde 1993, salvo engano, né? E isso, sim, é um erro do Congresso Nacional, mas é um erro que a população precisa cobrar do Congresso Nacional, para o Congresso Nacional mudar. E não que uma decisão do Supremo Tribunal Federal tem que obrigar o Congresso a tomar. Porque qual foi a decisão do Supremo? A decisão do Supremo foi o seguinte, tivemos um novo censo. Esse novo censo tirou, por exemplo, vou citar aqui, bancadas das mais afetadas. A bancada do Rio perde quatro deputados. Bahia perde dois. Paraíba perde dois. Piauí perde dois. Rio Grande do Sul perde dois. Alagoas perde um. Pernambuco perde um. Enfim, só para citar alguns exemplos. E aí o Supremo diz, olha... Oi, amigo, o primeiro, o que acontece? Você, Congresso Nacional, precisa aprovar uma nova lei complementar, né? Até 2025, antes das eleições de 2026, para mudar o número de deputados federais de cada estado. Se você, Congresso Nacional, não mudar a lei, eu vou dar poder para que o Tribunal Superior Eleitoral mude a lei e ele legisle no lugar de vocês e decida quantos deputados federais cada estado da federação tem que ter. E isso, obviamente, mexe com interesses de gente muito poderosa dentro do Congresso Nacional. E pode fazer com que, pela primeira vez, você tenha uma mobilização de setores do Congresso Nacional contra o Supremo Tribunal Federal. Porque agora eles estão mexendo com interesses diretos de deputados muito poderosos. A Lagoas pede um deputado federal. A Lagoas é o estado de Renan Calheiros, que é um senador governista poderoso, e do presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira. Bahia é o estado de boa parte dos líderes partidários e dos presidentes de comissões na Câmara dos Deputados e de políticos muito influentes também no Senado. O Rio de Janeiro também é um estado que possui deputados em posições de comando dentro da Câmara e em comissões e também em liderança de partidos políticos. Então, isso tem o potencial de mobilizar e de criar uma crise institucional muito grande entre a Câmara dos Deputados, principalmente. Mas é óbvio que os deputados também vão cobrar os seus respectivos senadores dos seus estados. Os senadores têm deputados federais na sua base eleitoral como uma reação ao Supremo Tribunal Federal. Como vai ser essa reação? Quando vai ser essa reação? De que maneira? Não sei. Mas se desenha, com essa decisão do Supremo, uma revolta no Congresso Nacional, não porque teve as suas prerrogativas usurpadas, porque isso já teve há muito tempo. Mas é porque teve os seus interesses pessoais machucados pelo Supremo, e aí a gente pode ver uma reação. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa, e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.